Fala galera do Camisa e Chuteiras, nosso review de hoje é com a surpreendente Nike Hypervenom Fatal FG. A Fatal é a segunda opção em qualidade da linha Hypervenom, ficando atrás apenas da Phantom. Das últimas chuteiras que testei, a Fatal foi a que mais me surpreendeu. Esperava pouco, mas o modelo proporciona quase tudo que acho essencial para uma boa chuteira. O cabedal da Fatal é feito com um dos melhores materiais sintéticos que já testei, o Kanga Light. O material simula muito bem o couro de canguru, proporcionando extremo conforto, leveza, toque na bola e moldando-se perfeitamente ao pé depois de poucas vezes de uso. O calcanhar moldado para melhor encaixe e diminuição de pressão, junto com um excelente sistema de travas, auxiliam ainda mais no excelente nível de conforto. O modelo não é considerado profissional, mas se tratando de peso, ela bate de frente com chuteiras que custam o dobro do seu preço, 220 gramas, que te dão a sensação de estar descalço. O solado dividido permite o movimento mais natural do pé, resultando em uma maior tração e resposta rápida, justificando a classificação de Agility Boot. As travas cônicas de diferentes tamanhos proporcionam tração e deixam o pé muito próximo ao chão, proporcionando maior estabilidade. Sem dúvidas, um dos pontos mais fortes do modelo. Gosto muito do design da Hypervenom, mas como no modelo que testei, com apenas uma cor na base e outra no swatch. Os modelos normalmente divididos em três cores não me agradam muito, mas para o White Black Volt, nota máxima, belíssima chuteira. Mais um dos pontos que mais me surpreenderam positivamente. Achei que a chuteira ficaria branca até o primeiro uso, mas me enganei. Testei poucas chuteiras com uma tensão tão fácil como da Fatal. Apenas um pano úmido é o suficiente para deixá-la completamente limpa. A ausência de costuras e o cabedal totalmente liso facilitam o processo. Apesar do Kangalike ser um material extremamente fino, ele também simula muito bem o couro de canguru nesse ponto. Já tive uma experiência com o Elástico Finale e posso garantir que o material é muito mais resistente que o próprio Nike Skin, usado na versão top da linha. A Hypervenom Fatal não é uma chuteira barata, sendo encontrada com valores entre R$ 399,90 e R$ 499,90. Mas para os que querem uma chuteira mais em conta, mas com um alto nível de qualidade, ela é uma excelente opção. Garanto que não se arrependerão. Para um modelo considerado segunda linha, a Fatal não perde em nada para muitos modelos profissionais. Materiais de altíssima qualidade, alto nível de conforto, excelente tração, extremamente leve, resistente e um ótimo custo-benefício. Vale o investimento. Gostaria de agradecer imensamente ao Kai'Salla Scout Club por mais uma vez nos ceder o espaço para as gravações e meu amigo Júlio Morato, que foi o goleiro do vídeo de hoje. Muito obrigado. O que acharam do review da Hypervenom Fatal? Gostariam de testar o modelo? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e deixem aqui nos comentários críticas e sugestões para os próximos vídeos.